Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo, vocês devem estar estranhando que o áudio tá uma porcaria, né, a qualidade não tá até melhor, tá tudo uma bagunça aqui atrás, porque como eu falei, eu tô de mudança, pessoal, e só que, né, é incrível, quando a gente tem coisa pra fazer, surgem outras coisas aí, né, e aí começou umas notícias de The Ring, eu só, eu só, assim, acho que poderia, talvez, até aparecer a DLC de The Ring do jeito que é, tipo, viu, a voz tá se mudando, vamos liberar a trilha da DLC, porque não é possível, né, Mas a gente vai falar sobre outra coisa, sobre um Blood, ou Bloodborne, sobre um Elder Ring Genshin Impact, de celular, vocês acreditam no negócio desse? Vamos falar sobre isso, vou dar minha opinião aqui um pouquinho, e vamos falar sobre o Bloodborne no Playstation 6, tá começando um pequeno rumor aí, tá, então vem comigo pro vídeo, né, improvisadão aqui, ó, maravilhoso, né? Então, o que acontece? Hoje começou a inundar as minhas redes aqui, né, com, ó, deixa eu tentar colocar a imagenzinha do notebook pra ficar mais bonito, né, eu não vou mostrar nada aqui não, porque a gente não vai deixar nada não, né, mas esse Josh Yee aqui, né, ele mostrou um documento, parece que tem três pessoas ali que confirmaram a mesma coisa, tá, um documento sobre a possibilidade de existir um Elden Ring aí, sendo feito pra Mobile, um Elden Ring, um Elden Ring pra celular, isso vem do quê? Vem do quê? Bem, não sei se vocês lembram, eu acho que eu trouxe vídeo na época, né, que eu já falei um tempinho, a Tessent comprou, acho que 16% da Kadokawa, né, que é a dona da Funsoftware, então ela tem uma porcentagem alta ali dentro da Kadokawa, né, e por isso, né, eles estão planejando já fazer um novo jogo de Elden Ring, entretanto, mobile, focado nesse estilo mobile, a gente tá falando da Tessent, né, então vai ser um Elden Ring, ela tem, vai conseguir o princípio direito da IP, né, um Elden Ring cheio de microtransação, né, então assim, é o que ela tá planejando de fazer aí, só que, assim, esse jogo, ao que mostram aqui, pode ser algo semelhante a um Gage Impact, né, então seria um mundo aberto ali, tipo um Gage Impact, né, e, só que com a temática ali, meio de Elden Ring, aí a gente precisa entender, tentar entender o que que vai ser esse jogo aí, né, eu fiquei até brincando, né, lá no X, lá brincando, falando, pô, tirei um Patches aqui, vou deixar ali 5 estrelas pra fazer uma masmorra da Renala, né, porque eu tô imaginando um negócio assim, vou tirar ali, vai vir um Patches careca, ranking SS, um Radagon ali, ranking S mais, será que vai ser um negócio desse tipo que a gente vai ter com o Elden Ring, né, mas, vamos lá, que eu acho que a galera tem umas preocupações, assim, que primeiro, quem tá desenvolvendo isso é a Tessit, então, assim, ao que tudo mostra aqui, a gente não tem nada do Miyazaki da FunSoftware ali, Core, né, trabalhando nisso, por quê? Minha preocupação inicial quando eu li isso é, os caras vão parar as coisas que eles desenvolveriam pra fazer um jogo mobile, eu odiaria isso, né, e repudiaria isso, agora, um outro estúdio pegou o direito e vai lá pra fazer um negócio mobile, beleza, vamos ver o que vai dar esse negócio aí, né, o meu problema maior seria, eu acho, a FunSoftware querer, eles mesmos desenvolveram o negócio mobile ali, eu acho que aí não ficaria bom, seria um negócio ruim, né, porque atrapalharia futuros projetos, atrapalharia, né, outras coisas aí, né, mas o que tudo indica desse report aqui que tá sendo feito é que o negócio tá em processo bem lento, então pode ser que demore bastante, mas eu tô curioso, minimamente curioso pra ver o que eles vão aprontar com a IP, se eles vão, sei lá, dar uma estragada, né, na imagem de Eldering com esse produto, ou se vai ser algo interessante, eu não sei, até se a gente tem os seus problemas, né, porque ela é uma empresa, principalmente no ramo do mobile, eu lembro que ela lançou o Pokémon, o jogo de, tipo, uma obra do Pokémon, né, e tinha umas skins que custavam absurdos ali, tinha umas mecânicas ali que chegavam a ser um pouco peito ruim até, né, que os caras conseguiam o level mais rápido, conseguiam ficar na frente, conseguiam comprar algumas coisinhas ali, mínimas, mas você conseguia comprar, que simplesmente deixava o jogo ali mais fácil, então assim, não esperem um jogo como a gente tem da FunSoftware, se ele vier pra celular, ele vai ser gratuito, é o que indica aqui também esse pequeno rumor aí, ele vai ser gratuito e simplesmente ele vai ser um jogo com microtransações aí pra galera, beleza? Então, né, se preparem pra comprar o Patches, pra comprar Malenia, se for um GAT, eu não sei se vai ser GAT, tá, galera? Tô zoando aqui, eu não sei se vai ser GAT, né, mas se preparem, se preparem pra isso. Enfim, se sair, é óbvio que eu, de curioso, quero ver como é que vai ser esse negócio, né, e ainda bem, espero que não, eles não movam a equipe da FunSoftware pra trabalhar nesse negócio, né, agora não deve estar e nem no futuro, espero que isso não aconteça, porque isso vai impactar com certeza na qualidade dos jogos realmente deles de console e tal, né, mas basicamente é isso aí relacionado a Elder Ring, quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham? Vocês vão jogar um Elder Ring Mobilezão lá? Eu vou testar o negócio pra ver, eu não tô nem a rir mesmo, né, enfim, ainda mais espero que eles não desgraçem o negócio e não seja um negócio muito predatório, né, sei lá, sei lá, né, mas parece que o que a Kodokawa falou que iria expandir mais Elder Ring, além do DLC ali, né, isso daí é verdade, né, agora fica a questão, fica a questão, o que que vai lançar primeiro, a DLC ou o jogo mobile? Porque do jeito que tá indo a DLC, eu já não duvido mais nada do jogo mobile aí, né, mas, né, basicamente é isso, vamos pra uma outra notícia, que assim, tá começando a surgir, como eu tô aqui na correria, eu não consegui verificar, eu sempre verifico as fontes e tal, né, então assim, há um rumor bem do rumor aí que tá rolando sobre Bloodborne de novo, né, e parece que é um leak que já vazou coisa de persona, então sei, coisa de persona que vazou e acertou, eu li muito por cima, galera, muito por cima, vou colocar um print aí que a Kaila me mandou, né, pra vocês tentarem se situar, e que a princípio, né, vamos ter sim, vamos ter sim um Bloodborne aí, remaster, né, um remake talvez, mas o que esse vazamento tá falando é que essa versão do Bloodborne, maravilhosa, ela vai vir para o Playstation 6, apenas, é isso que o Kuliker tá falando, que é uma versão que sairá só pro Playstation 6, e pela demora de Bloodborne, eu acho que não é tão impossível pensar nisso, né, e assim, vamos lá, né, a gente teve o Demon's Souls no Playstation 3, e o Demon's Souls, ele sumiu no Playstation 4, ele foi aparecer no início da geração do Playstation 5, né, então faz sentido pra mim a Sony pegar esse mesmo rumo, vai esquecer Bloodborne nessa geração, o que é triste, mas deve esquecer, não deve lançar talvez nem patch de Bloodborne, e aí ela vai lançar um remake, talvez já, porque já vai pular uma geração, então pode ser que não seja nem remaster mais, e sim um remake de Bloodborne para o Playstation 6, tá, isso daí, de certa forma, não faz sentido, eu não duvido a Sony fazer isso, né, o que que eu acho que vai acontecer no futuro, então, eu acho que Bloodborne vai ficar lá esquecido, totalmente esquecidaço, e aí o Demon's Souls, eu acho que ele pode vir do PC, então pode ser um jogo que seja, um jogo que a Sony drop do nada lá no PC, tá, porque é um jogo que eu acho que ele precisa sair no PC, ele não vendeu tão bem, o Returnal vendeu mal também e saiu no PC, então é uma coisa a mais ali da Sony, lança um negócio pro PC, né, então acho que o Demon vai sair, e aí a gente tem um remake do Bloodborne no Playstation 6, provavelmente junto com o lançamento do console, como foi aí o caso do Demon's Souls, eu acho que isso pode acontecer, eu acho que assim, não é um negócio tão impossível, né, porque a gente não tem notícia de nada de Bloodborne, cara, eu acho que se a Sony quisesse ter feito um remaster já, de 60 FPS, ela já teria feito há muito tempo no Playstation 5, cara, no PC, então, se ela quisesse lançar, já teria lançado há muito tempo, não é um negócio que demanda muito tempo, a gente tem patches ali de 60 FPS em Playstation 4 desbloqueado, e o jogo funciona, não é um negócio difícil de fazer, então eu acho que isso vai acontecer, o Bloodborne vai repetir os passos do Demon's Souls, ele vai ser esquecido provavelmente nessa geração, e vai sair no Playstation 6, mas isso é contudo rumores, né, mas é algo que eu não descarto de acontecer, sinceramente, galera, eu acho que é algo bem possível aí, tá, mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desculpa aí o áudio ruim, galera, eu tô de mudança, mas eu tô trazendo aqui as coisinhas, né, tem microfone, tem tudo aqui, né, então os próximos vídeos vão voltar a pelo menos ter o áudio bom, né, só a imagem que não vai ficar tão boa assim, mas como eu tô, tipo, literalmente no processo de mudança, os caras da mudança foram almoçar, aí eu parei aqui pra gravar, né, eu não consigo setar nada ali, nem microfone, nem nada aqui, mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou colocar uma imagem no fundo, vai ficar uma bonitinha, mas enfim, dois beijos, dois abraços, e até a próxima, tchau, tchau.